Fala galera, beleza? Seja muito bem no meu canal e galera, trazendo aqui pra vocês hoje mais um vídeo de top 5, tá? Continuando com esse quadro novo que eu trouxe no canal, pela gente a galera gostou. Rolou bastante comentário positivo naquele vídeo que eu postei dos top tanks lá comum. E hoje eu vou estar fazendo pra vocês um top 5 de pokémons com dano comum. Tá gente, pokémons comum pra quem não tá entendendo é os pokémons que são fáceis de pegar no começo, tá? A gente vai começar com um bastante conhecido aqui que é o Treco, tá? Na minha opinião ele fica em primeiro lugar de pokémons com mais dano no início do jogo, tá? Por um motivo, ele é tipo planta, tá? Ele apanha pra pouca coisa, se não me engano é fogo e água, eu acho que só. Depois a gente dá uma olhada, tá? Mas é o seguinte, por que que ele tá em primeiro lugar? Gente, ele é um pokémon muito rápido, tá? De natureza, ele é um pokémon muito rápido. Ele tem essa skill, eu vou colocar até já no Treco, porque não precisa ser o Mega. A gente não tá falando de Mega Evoluções aqui, a gente tá falando de pokémons. Mega Evoluções é a parte que vai ter top também de Mega Evolução. Olha só, ele aumenta a própria velocidade de 45% e recupera o ponto de saúde com 50% do dano causado. Ou seja, se ele usou essa skill e deu 1000 de dano, ele ganha 500 de vida, tá? Além dele ser um pokémon rápido, ele é um pokémon que vai sobreviver bastante tempo, a não ser que ele seja explodido de uma hora pra outra. Outro ponto muito importante, além dele ser rápido e tá batendo bastantes vezes, isso significa que ele vai dar bastante dano. Ele tem essa skill aqui, gente, olha só. Causa mais dano quanto menos PS. Ou seja, quanto menos vida, mais dano. Gente, sem brincadeira. Se ele tiver com 5, 10% de vida, pode ser o tanque mais forte que for, cara. Se der inefetivo, talvez não, mas se der normal, o ataque, né, simples, normal, comum, sem efetivo e inefetivo, ele leva pra casa o bicho, mano. É muito dano. É pela essa skill dele aqui, tá? A tempestade de folhas que eu acredito que ele seja o pokémon com mais dano no início do jogo, tá? Isso aqui é aqueles pokémons que vocês pegam pra montar time de início, isso que eu tô falando pra vocês. Isso aqui não é nenhum top de pokémon raro, nada disso, tá bom? Na minha opinião, em primeiro lugar, é dele, cara, não tem jeito. Em segundo lugar, tá bem próximo aqui também, ó, a Enforous, tá? Vou explicar o porquê que ela é roubada. Gente, pokémon elétrico, além dela ser elétrico, tá? Ela tem um ataque dragão, ela tem um ataque lutador e tem um ataque, aqui ó, de trovão que pega pokémons voadores. Isso aqui é um counter total do Charizard, tá? Ela tem um ataque trovão que pega ele no alto, ou seja, ele tá lá no Fly, sem falar que essa porrada é explosão, é muito dano, muito dano. Esse ataque dragão dela também é muito forte, cara. Todas as skills dela são explosivas, inclusive a lutador, né? Lutador bate em bastante coisa, bate, se eu não me engano, em aço, bate em pedra, acho que terra não, tá? E a eletricidade, ela só apanha pra terra, quer ver só? Vou até confirmar com vocês aqui, ó. O bom do pokémon elétrico também é isso, ó. Acho que ele só apanha pra terra, exatamente, ó. É um atributo que ele apanha. Além da Amphoros ser um pokémon muito forte, ela vai apanhar pra muita pouca coisa, tá? Mas ainda se ele é um pouco papel. Mas, cara, ela é muito explosiva. E, gente, eu vou voltar aqui pra você, rapidinho, que eu esqueci de falar da personalidade dele, tá? As melhores pra ele são tímido e modesto. São essas duas personalidades únicas que é aceitar e você usar. Ou você pode usar um neutro, tá bom? E aqui na Amphoros é a mesma coisa, tímido ou modesto, tá? Que ele vai tá ganhando velocidade e vai tá perdendo ataque, tá? Ou vai tá ganhando ataque especial e perdendo ataque normal, tá? Se eu não me engano, são essas duas personalidades que são as melhores, tá? Porque aí ele não perde nada, só ganha. Inclusive a Amphoros também. Tá. Terceiro lugar. Você já deve imaginar que vai ficar com o rapazinho aqui, que ele tava bem aqui, eu dei mole, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Charmander, galera. Sim. O Zard também é um pokémon muito forte, tá? Ele tem a skill dragão desde o Charmander, ó. Ele já tem a skill dele dragão? Não, é a skill normal. Isso aqui foi novo pra mim, eu não sabia. Mas, enfim, vocês vão pegar o Zard bem rápido, tá? Motivos por ele tá nesse top de dano. Ele é um pokémon que tem bastante dano único, tá? Com uma skill que é dragão, que vai bater em outro dragão, né? Contra pokémons normal, dá dano, mas não é lá aquelas coisas. Mas é um bom dano. Mas o bom dele é o Fly dele, né? O Voar, cara. Porque isso aqui, cara, quando é efetivo, nossa... Sceptile some, pokémons, se eu não me engano, que apoiam pra Fly. Mato também apoia, ó. Grama também apoia pra Fly. Fora a ult dele, que é fogo em área. Então, ele é um pokémon focado em dano em área. E quando ele pega um outro dragão, ele rebenta o dragão na porrada. É basicamente isso. Eu acho que ele tem muito dano. Os pokémons também são muito utilizados. Bem tranquilos de pegar, tá? Eu acredito que ele seja um pokémon ótimo. E as minhas personalidades pra ele também é a mesma dos outros. Ela é tímido ou modesto. Que ganha speed e perde ataque físico, tá? Ou ganha ataque especial e perde ataque. São as duas personalidades perfeitas. Tem outros casos. Vocês podem estar usando contra as personalidades também. Por exemplo, ganhando ataque especial e perdendo defesa. Mas as personalidades perfeitas serão... Seria uma dessas duas, tá? Quarto lugar. Não me xinguem por isso, tá, gente? É a minha opinião. O Froakie, tá? Que futuramente vira o Greninja. E na minha opinião, ele tá em quarto lugar. Porque assim, ele tem bastante dano, tá? Mas ele começa a bater, tipo, bastante quando você tá muito bem upado. Então, ele é um pokémon comum de pegar? É um pokémon comum de pegar. Mas, assim... É estranho. Você tem que tá num nível bem altinho. Pra ele começar a sentir aquela diferença, né? Sem falar que ele é pokémon tipo água. Tem vários estilos aqui também de skill. Tem a Voador. Tem a Noturno. O Voador não bate em tantos atributos, se eu não me engano. Ó, acho que é a Planta. Cliquei aqui em Aventura sem querer. Vamos lá. Eu só acho que o Fly, né? O Voador só bate em... Ó. Lutador, Planta e Inseto. Cara, Lutador a gente tem bastante ainda. Tem bastante Yuta que usa. Mas, Planta são poucos. Inseto, ninguém usa. Né? Esse é um dos motivos dele tá em quarto lugar. Mas, ele tem um dano bem considerável. É um pokémon bem forte. Tá? E as personalidades pra eles é a mesma coisa. Tá? Tímido ou modesto. Tá bom? Porque são todos os quatro são pokémons de ataque especial. Então, a personalidade pra ele são essas. E ele é um pokémon de dano crítico, tá gente? Ele tem... Aqui, ó. Bastante dano crítico. Eu não sei se seria legal colocar essa skin nele de acerto. Por ele ter crítico pra garantir o acerto. Mas, acho que ele não chega a errar a skill, não. Porque o pokémon não especifica isso. Agora. Quinto e último lugar. Muita gente vai ficar decepcionada com isso daqui também. Mas, lembrando, gente. A minha opinião, tá? Esses pokémons que estão em quinto lugar. Inclusive, é um pokémon que eu não curto. Mas, eu vou ter que colocar ele aqui. Porque eu tenho que assumir que ele dá muito dano. Tá? Que é esse bichinho aqui. O Gible, tá? Que futuramente vira o Gabit. E daí, ele vira o Grachomp. Que já se torna um pokémon épico, se eu não me engano. Aquele aqui, ó. Tá? Vamos colocar ele já no Grachomp. Sem megas evoluções, tá? A gente tá falando de pokémons normal. Por que ele está em quinto lugar? Gente, além dele ser um tipo dragão, ele é um tipo terra. Então, ele é imune à eletricidade. Mas, continua apanhando pro dragão. Tá? Apanha pra gelo. Essa skill dele, Ultimate. Cara, isso daqui é absurdo. Você usa a skill, some. O cara toma muito dano. Tá? Muito dano mesmo. Ainda tem chance de causar confusão. Tá? Agora. Essa skill de terra, não é aquelas coisas. Aumenta meu ataque e tal. Mas, não é aquelas coisas. Entendeu? Aí, você tem essa skill aqui de dragão. Que bate um pouquinho. É uma das skills de dragão mais fracas do jogo, na minha opinião. Então, às vezes eu tô jogando contra um Gabit do meu nível e ele não arranca muita coisa. E tem essa skill tipo pedra. Que bate em poucas coisas também. Mas, o foco dele aqui é a ult. Né? Que tem muito dano. Poder de habilidade de 160. Mas, por que que ele tá em top 5? Gente, eu não sei por que que ele apanha tanto pra gelo. Não sei. Tá? Pra dragão também. Por ele ser um dragão. Ele deve ter defesa base muito baixa de início. Mas, caramba, cara. O meu Regis. Olha só. Vamos colocar em pauta aqui uma coisa. O meu Regis. Por exemplo. Ele tá com 551k. Mas, quando ele era nível 50, nível 55, já tinha o Regis. Cara, sem mentira. Eu uso essa skill aqui. Acabou o Grachomper. Ele morre. Sempre matei Grachomper e HK. Ah, é efetivo. Quase ninguém dá efetivo com ele. Tá. Ele é dragão. Vamos colocar em pauta de novo aqui. Dragão. A gente apanha pra fada, gelo e dragão. Legal. E qual é o outro atributo dele? Ele é terra. Apanha pra... Ah, tá explicado. Ainda bem que eu vim ver isso aqui. Ele apanha pra planta e apanha pra água. Né? A terra, a defesa dela é inefetível contra isso daqui. Ele apanha pra gelo. Então, provavelmente, é por isso que a gente dá HK nele, gente. A gente dá o dano em dobro, né? Se eu sou efetivo de gelo contra a terra e contra o dragão, meu dano vai ser duplicado. Por isso que aparece aquela letrinha amarela. Ou seja, ele é evaporado pra gelo, tá? Ele morre muito rápido. Ele apanha pra planta, ele apanha pra água. Aí você vem aqui em dragão, tem mais três atributos. Ele apanha pra um total de seis atributos. Então, na minha opinião, ele tem muito dano, mas é muito papel. Beleza? E personalidade pra ele é teimoso e alegre. Tá ok? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse top 5. E grave mais e mais aí, tá? Toda segunda e sexta tem top 5 aqui no canal. Então, se você curtiu, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal aí. Tô ficando por aqui. Valeu? Fui.